Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o zóio Verdade O nome da música que chorou pra todo o Brasil A canção é desse cara e eu tive a honra e o prazer de participar O nome da música é Roxinho Gupado Luiz, bota na pegada do gordinho e deixa a madeira deitar Bota tua banda, gordinho Se acalma que eu tô aqui, se acalma, vai, chama Não vai ralão, viu Luiz Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some, feito sol Ele já viu o que você faz, você encostou Que outro peixe tá comendo o seu astral E ele fecha os olhos, porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem um sobrado em minha cama A galera aqui sabe cantar Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem E o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Eu amo safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Olha, por isso toda noite você tem Ele já viu o que você faz, aquele amor sem gosto Que outro peixe, que outro peixe tá comendo o seu astral Mas ele fecha os olhos, porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que você faz, que outro peixe tá comendo o seu astral E ele não tem E ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem A galera que tá acompanhando canta bem alto comigo Vamos pra cima Ele não tem o meu beijo, o meu beijo, o meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso, não tem Ele não tem Com isso toda noite você tem É um BF apaixonado Chama o meu gordinho abençoado Alô Caio Cades Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol balançado Do beijo sem roupa E do corpo suado Pois se não for pedir Chama! Alô, perigão! Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo É na pegada do Raquel Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar E mais como não lembrar Do lençol balançado Do lençol balançado Do beijo sem roupa E do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo E se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Alô, perigão! Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh É na pegada do ventre Oh, oh, oh É na pegada do ventre Alô, moção! Alô, moção! Entra em fogo É direção de rome, papai! Uh! Olha, pediu pra parar VF VF Negócio bom da luta Tem mais algum recadinho pra daqui? Deixa eu dar só mais um recadinho Vai, cuida Luiz nas teclas VF VF apaixonar Para de dizer que você nunca é longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos a sua intenção Sempre era o meu amor Tem que se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor O meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que pode que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que pode que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá bem Sei que quer sentir meu sabor Para de brincar com esse amor E para de brincar com o nosso amor mortal Vamos lá Para de dizer que você nunca é longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente E dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que era o meu amor, quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe andar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, o meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que pode que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que pode que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá bem Sei que quer sentir meu sabor Para de brincar com nosso amor E para de brincar com nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá bem Sei que quer sentir meu sabor Para de brincar com nosso amor E para de brincar com nosso amor Luz nas peclas E moção no triângulo Essa música eu lancei tem poucos dias O nome dela é Termina Comigo Pô, de verdade Então é isso Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero calma Mas hoje eu não quero calma Eu só quero calma Eu só quero calma Amor Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Não demora não Eu quase desisti Até você falar que eu não tomo vergonha na cara E que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero calma Eu só quero calma Eu só quero calma Eu só quero calma Eu só quero calma Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Não demora não Eu quase desisti Demora não Eu quase desisti Eu não tenho coragem de acabar com Đ產 Um Mais Fica pra vocês, pra encerrar minha participação aqui na live do meu parceiro, o Tarcísio.